Paga aí, paga aí! Ei família, deixa ele lá no posto! Fala! 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 Rapaz, ainda não peguei essa ponte aqui sem carro, velho! Poxa vida, velho! E aí família? Tudo de bom, velho! É aquele jeitinho aqui, né? Tranquilidade, velho! Mano! Hoje a gravação aqui vai ser diferente, velho! Tem um brother aí que também é youtuber aqui de Marabá Tom Reis Vou deixar o link dele aí na descrição Um cara brother aí que tem um canal também Só que o canal dele não é de motovlog, né? O canal dele é de tipo de trollagem É... Pegadinhas, tá ligado? Desafios, essas paradas Moço, o cara é sacana, velho! Então o que acontece? Eu tava falando com ele A gente queria gravar um vídeo junto e tal Ele falou que ele ia gravar um vídeo também comigo E aqui é assim, velho! Não tem esse negócio de frescura não De um querer ser melhor do que o outro não Aqui não tem essa competitividade não Aqui a gente não tem essa competição, sabe? Tá ajudando o outro, todo mundo junto no mesmo barco Então o que acontece? Tô indo lá buscar ele agora pra gente gravar um vídeo Ele queria gravar um vídeo Tipo um dia com a XJ Alguma parada assim, tá ligado? Só que é o seguinte, velho! O cara é zoeira, velho! E eu também sou! Aí a gente já viu, né? Já sabe que eu vou trollar ele, né? Então qual vai ser a parada? Eu vou falar o seguinte Eu vou lá buscar ele agora na casa dele e tal Eu combinei com ele, tava esperando E a gente vai dar um rolezinho na cidade e tal E eu vou parar pra abastecer Quando eu parar pra abastecer, eu vou falar pra ele fazer uma filmagem Tipo assim, pegando e abastecendo Sair da moto, entendeu? Mano, e quando o cara acabar de abastecer Eu falo assim, olha, ele vai pagar ali, viu? Vou falar que ele vai pagar e vou sair fora Vou deixar ele lá no posto, velho! Bicho! Bora ver, velho! Bora ver como vai ser a ronda É, Tom! Não é gostoso de sacanear os outros? Não é gostoso de trovar os outros? Bora ver, então! Qual vai ser a reação dele? E é isso, velho! Então, já arrota e dê um like aí, velho! Já vai deixando teu like aí! Tá beleza? E vamos nessa, velho! Vamos lá buscar esse safado! Vai, Dona! É, galera, já tá ali já que eu já vistei ele ali, tá ligado? É esse safado aí! E aí, como é que tá, filhão? Tá de boa? Bora naquele rolê? Ah, pode! É isso, velho! Aí, galera, esse aqui que é o Tom! Fica logo aqui, logo! Esse aqui que é o Tom Reis que eu falei pra vocês aí, ó! Já vou deixar o canal dele na descrição! Tá beleza? Tá nervoso de quê, moço? Sei lá, velho! Tomou remédio hoje? Não! Puta merda! Tomou não? Tá já preta não? Faltou, cara! A gente vai comprar ali, então! É, família, é o seguinte! Já tô com ele aqui na garota, tá ligado? Não dá pra ele ouvir porque a moto berra pra caralho, velho! Então, ele não sabe, velho, a parada! E aí... Ele tá gravando, tá? Com a câmera dele! Ele tá gravando também! Vou logo dar o bisu pra ele lá que eu vou abastecer! Que eu vou fazer logo no começo com ele! Só que eu quero achar um posto! Eu quero achar um posto que ele não conheça ninguém, entendeu? Quero ver um posto um pouquinho distante aqui da casa dele! Aí, bora ver! Quando eu achar um posto aqui, eu volto aqui a falar com vocês! É nóis, velho! Não, tu fala assim que eu vou dar uma abastecida? Enquanto isso eu estiver abastecendo, tu pode também ir filmando, entendeu? De outro ângulo, falando... Ah! Essa aqui é a moto que a gente tá dando um rolê e tal! Entendeu? Pode estar filmando assim de longe também, entendeu? Fica, fica bom, pô! Entendeu? Aí pode fazer essa parada! Quer que eu vou logo... Deixa eu logo abastecer, então, logo! Aí, colega! Vou logo abastecer, então, logo! Aí, colega! Vou logo abastecer! Tem a gente que joga agora, né? Dá um favor pra galera aí junto! Ô, luta, Tietê! É nóis! Vou botar um gás aqui, né, velho? Botar um gás, velho! Senão não vai, né? Sem gasolina não anda, né, velho! Beleza, amigo? Completa aí pra mim, hein! Sem mil, power! Power! Porra! Porra, amigão! Sério mesmo, hein! Tô louco, velho! Porra, o cara aqui, velho! Poxa! Poxa! Mas esse que é o certo, sabia, velho? Ninguém pede, né? É, ele tá tirado, né? Verdade, esse é o certo mesmo, mas ninguém pede! É! É, galera, o cara nem queimbrou a firma aqui, ó! Ele tá todo empolgado gravando vídeo ali, velho! Nem sabe, ele tá esperando ele! Bora ver qual vai ser! Tá bom, tá bom! Dinheiro! Não! Tá bom, pô! Tá bom já! Vou mandar ele se afastar! Ei, Tom! Vai tipo pegando dali, fica assim na selfie, assim, ó! Não, segura! Vai com a câmera! Não, pô! Segura com a câmera, assim! Eu vou filmar com o celular melhor! Não, moço! É, pô! Não, moço! Vai que vai salvar! Pô, gente! Aí, ó! A gente não tava pensando que tá agradável! Na hora de salvar o vídeo, ela tava demorando um dia, outro tempo de viador! Faz assim, então! Pera aí! Bota aqui! Não! Fica aí, pô! Calma, cara! Faz com o celular mesmo, quanto isso! Só pegando... ligando a moto, entendeu? Tipo assim, tu vai... Tu fazendo a selfie, ligando a moto, entendeu? Fica dali, assim, ó! Quanto é que deu, hein, Miguel? Não, vai fazendo aí! Não, vai fazendo aí! Ele vai acertar contigo aí, viu? Hein? Ele vai acertar contigo aí! Tá! Ele vai acertar! Tá! Tá! Paga aí! Paga aí! Ei, família! Deixem ele lá no posto! Ele todo feliz filmando, velho! Ele tá filmando essa porra! Ah, meu Deus do céu! Oh! Oh! Loco, Tietchan! Ele vai ficar lá, velho! Vou ficar um tempinho longe! Eu falei que ele ia apagar, velho! Ah, meu Deus do céu, velho! Eita, Tom! Tá vendo aí, bicho? Como é que é gostoso trollar os outros! Aí! Tá vendo aí, ó? O feitiço caindo sobre o feiticeiro, velho! Ah, meu Deus do céu! Moço, vou botar um rolê aqui, velho! Vou botar lá só daqui a pouco! Vou botar lá agora, não! Não quero nem também! Deixa ele lá! Ah, eu falei que ele ia apagar! Que se lasca! Oh, louco, Tietchan! E a danada aqui como? Filho, a danada não quer nem saber, velho! Ela não tá nem aí! Ah, louco, Tietchan! Encheu o tanque, velho! A bicha tá berrando tudo, velho! Tá comemorando a motoca aqui também, velho! Vou deixar ele lá, velho! Tá vendo aí, galera? Como é bom ser trollado? Dá nisso aí, ó! Agora eu te pergunto! Tem dinheiro pra pagar? Não sei! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Deixei lá um pouquinho, lá, passando vergonha! E ele tava filmando, velho! Todo feliz, tá ligado? Ah, louco, Tietchan! Vai, donaada, porra! Pelo jantar, tá passando, tá querendo voar já da cabeça, velho! O capacete tá bruto, velho! Tem que trocar esse capacete, velho! Galera, não ande o capacete folgado, viu, bicho! Ainda mais se for moto de alta cilindrada, como eu que tá um pouquinho folgado, velho! Pô, tá ruim, ó! Já tem que trocar o capacete, bicho! Aí, porra, o cara troca a moto, aí tem que trocar um monte de coisa, um monte de acessórios! Mano! Bora ver lá, velho! Como é que ele tá nessa parada aí! É, é muito bom trocar os outros, né, velho! Ele todo inocente e tal! É, meu filho! É bom demais trocar, né? Eu falei, mano, vou logo preparar algo pra ele logo, que ele é zoeira mesmo! Então fica de boa! Eita, caramba! Abriu o sinal aqui, bora voltar lá! Ah, deu tempo dele ficar todo errado, né? Tomara que o cara do posto não ligue pra polícia, né, velho! Eita! Claudia e Dica! Pô, vai! Mechando só na vez! Ele já deve tá ouvindo o banheiro da moto já, né? Cadê? Olha ele aí! A estrela solitária! Não é gostoso trolar os outros? Ah, é um feitiço que a gente tá pro feiticeiro, velho, hoje. E aí, pagou a conta? Tá vermelho, velho! Como é que não fica, moço? Tu tá vermelho? A cara me deixou no pézão aqui. E aí, meu filho? O que que tu fez? Pagou a tua conta lá? Não, não paguei não. Vamos pagar ali, velho. Porra, bicho! Por que tu não pagou a conta, caramba? Aí tu não pagou não? Eu não paguei não! Não, não paguei! Ei, campeão, ele não pagou não? Eu não saí sem pagar, velho. Eu não saí sem pagar, velho. Eu não saí sem pagar, velho. Rapaz, o cara tinha pago... Tá vendo aí? Pra tu aprender a parar de trolar os outros, moço. Tô preparando essa pra ti, ó. Faz é tempo! Galera, vamos pagar aqui, velho. É verdade, ó. Quanto é que deu aí, bicho? É, não vai. É, galera. Não faz o que fez, né? É, fi. Tá vermelhinho. O velho me pinta, não dá vergonha. E ele me perguntou, ele vai pra onde? Eu não sei não. E eu pensei que tu tinha pago a conta. Eu pensei que tu tinha pago. E só foi embora de dar uma mochinha abandonada. E ele falou. Aí ele não me falou nada. O que que tu tinha pago aí? É, galera. Deu certo. A trollagem... Deu certo. O feitiço caiu no conto do feiticeiro. Ah? Peguei pra vocês e agora o cara foi ligar a motona aqui e deu um tiro aqui. Eu vou dar uma cara a tiro mesmo. Está beleza, mano? Foi só brincadeira, viu? Tamo junto, velho. É nóis. É, família. Deu certo. Já caiu na trollagem. Então pronto. Vamos seguir aqui com a gravação dele agora. Valeu, família. Gostou aí? Pode deixar teu like aí, velho. Que vai ter mais.